Oi, oi, oi meninas! Tô de volta aqui no canal e hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu limpo a minha penteadeira. Nós vamos precisar de uma esponja, um espanador, um tecido e álcool. Então, bora lá? Eu não recomendo que você use o Lustre Móveis na sua penteadeira, até porque ao longo do tempo ele pode deixar esse móvel inchado, pelo fato de ser MDF. E também o óleo de peró, eu também não recomendo, não só pelo fato também de ficar muito oleoso, até porque ele é indicado pra móveis que são feitos de madeira maciça. Se você for verificar lá com o fabricante da sua penteadeira, você vai perceber que realmente é recomendável que você use aí um sabão neutro, uma esponja bem levinha, bem fininha, né? Pra tirar aquela sujeirinha que estão mais grudada e também aí esse pano bem molhadinho, bem sequinho, pra tá removendo aí aquela sujeirinha. Mas antes, eu já quero pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma amiga pra ajudar essa sua amiga aqui, né? E não esquece de ativar o sininho. Nós vamos tirar essas maquiagens, essas coisas todas daqui pra gente tá passando aí o espanador, tá? Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, mil anos depois. O espanador, tirar primeiro essa poeirinha, né? De toda a penteadeira, né? Toda essa poeirinha que fica grudada na penteadeira, nós vamos tirar ela primeiro, ó. Eu não vou entrar nessa parte das gavetas, na parte de baixo ali das gavetas, até porque eu vou deixar isso pra um outro vídeo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou a arrumação dessa penteadeira, tá? Então nós vamos ficar só na parte da limpeza aqui em cima, pra o vídeo também não ficar muito grande. Meu sabãozinho neutro, a minha esponjinha, eu vou usar só essa parte aqui da esponja, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Pra tá tirando essa sujeirinha que está grudada, ó. É bem de levezinho pra tirar essa sujeirinha, ó, bem leve e não arranhar a pintura da penteadeira, tá? É bem leve esse jeitinho aí de esfregar a nossa penteadeira e muito rápido também pra ela não sugar aí esse líquido aí que vai ficando aí. Entreguei aqui já um pouquinho, né? Com essa parte aqui da esponja. Já fiz a minha primeira limpeza da penteadeira. Como vocês podem ver, ó, já tá ficando bem limpinha. Depois eu vou mostrar pra vocês bem pertinho. Agora nós vamos tirar aqui, ó, essa sujeirinha que fica aqui em cima, tá meninas? Assim sim, bem de levinho, porque essa parte também é bem frágil. Então a gente não pode fazer muita força na penteadeira, ó. Sempre aqui, sempre mãozinha de leve, ó. Na verdade a gente vai usar essa parte amarela aqui apenas nessa região aqui, que é onde gruda mais, assim, poeira, mais sujeirinha, né? Essa parte aqui nem precisa tanto, que são poeirinhas leves, que qualquer paninho que você passar, ela já vai, já vai sair, né? Ó. Vamos pegar o álcool e vamos limpar o vidro da penteadeira com esse álcool. Vamos passar o álcool apenas no vidro da penteadeira, tá menina? No espelho, aliás, né? Porque sempre fica aquela sujeirinha no vidro da penteadeira, assim, no espelho, né? Então a gente tem que passar o álcool pra ficar bem limpinho. Essa parte aqui, como vocês podem ver, já tá bem limpinha. Eu vou passar aqui o álcool. Depois eu vou vir com um outro papel higiênico. Eu gosto de usar o papel higiênico porque ele é um... Ah, olha como é que tá ficando o tecido, ó. Bota bem pertinho de mim pra vocês verem aqui, ó. Não sei se você vai pegar... Aqui, ó. Olha só o vidro como é que tá sujo de poeira, né? Então é isso. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, pode tá deixando aí nos comentários, tá bom? Beijos! Beijos!